Eu estava aqui preparando alguns anúncios para pôr na chupi e decidi mostrar para vocês um conjunto de plantas que podem ajudar muito os problemas intestinais. Olha aqui para você ver, é a erva baleira, é a lozna, é o gervão e também a xanana. Essas quatro plantas aqui, elas tratam todo o aparelho digestivo, todo o aparelho digestivo vai ser tratado com essas plantas aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar três xícaras de água para ferver e quando estiver fervendo, você coloca uma colher de erva baleira, uma colher de lozna, uma colher de gervão e uma colher de xanana. Desliga o fogo, abafa, é muito importante abafar para não perder os óleos essenciais. Depois que esfriar, você coa e vai tomar esse chá durante o dia. Faça isso com regularidade, eu tenho certeza que o teu organismo vai agradecer e dentro de poucos dias você vai notar uma grande diferença. Faça o teste e depois vem aqui e deixe um comentário. Se você quiser conhecer a nossa loja da Shopee, vai ter um link nos comentários ou na descrição do vídeo.